Feio pai desgraça, uéi! Parece um sirigueijo, ué, um caranguejo amassado, ué, pai que feio, uéi! É tipo um mumba, como é que é diferenciado, tá ligado? A gente faz trap, trap beat em cima do trap E na verdade dá uma música meio louca, mas a letra é boa Com esse aí Bate beat beat trap, batendo a bunda na track Você disse que era bom, mas não tô te levantando Essa beat é muito louca, ela quer chegar comigo Mas não sabe que do lado ela tá contra o perigo Ela quer surfar no hype, quer pegar na minha mão Mas do amigo pro amor, muito menos pra paixão Na conta nós tem os cash, joga os ice pro ar Que se foda o amor, o último mal que eu vou tomar Bate beat beat trap, batendo a bunda na track Você disse que era bom, mas não tô te levando certo Essa beat é muito louca, ela quer chegar comigo Mas não sabe que do lado ela tá contra o perigo Que, que, que que foi, que que foi? Boa mano, fica legal A gente tá fazendo alguma coisa Manda aquele vestu maneiro lá Ah não, velho, tô cansado Deixa pra próxima Hahaha Eu não sei onde é que eu não tô com a cabeça que eu não pulo de paraquedas Sem o paraquedas Tchau Quem já tá aqui mano Acabou já Tchau 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 Tchau